Quero ver você não cheirar, você não feder E passar sovacs pra valer Bom sovaco, um feliz sovaco Vou passar sovacs em você Em você Ah, sovacs! Ai, gente, obrigada Obrigada, obrigada Olha, vou te falar, mãe Dá um trabalho fazer stories Vou descansar Descansar o que, Jéssica? Sit Não, sit não, stand up Stand up, Jéssica, vamos treinar agora Sem descanso, sem parar, anda! Que isso, mãe, eu mereço assim um descansinho Jéssica, olha só, se você não levantar agora Vai fazer dez flexões, ok? Que isso, carrasca? Carrasca sim, se não levantar vai fazer vinte Gente, deve ser por isso que Bernardinho gostava de você Claro, minha filha Quem você acha que ensinou ele a ter foco A ser enérgico Foi Jo, Dona Jo Dona Jo, Dona Jo Um, foco, energia, foco Tá, Jéssica? Isso, isso, dá pra ver? Isso, e a garota Não para! Ai, gente... Não para, não para! Mas eu já estou exausta Já estou até vendo a luz Ai, eu também Eu também sou exausto Não aguento mais Ah, mas ainda tem aqui a amarelinha, hein? Mas isso aqui é um treino de vôleibol Ou é jardim de infância? Pelo amor de Deus, vocês não sabem nada? Os melhores atletas fazem esse treino Pular corda, mobilidade Bambolê, equilíbrio Amarelinha, nada, mas eu gosto de amarelinha Uau, 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 uau Mano, meu telefone não para de tocar, entendeu? As meninas estão tudo me ligando Porque, ó, está pior do que a fiel, entendeu? Quando o Curitiba perde o jogo Deu ruim, mano, deu ruim O suvacs deu alergia As madame está tudo com o suvaco em chamas, mano Aí, se alguém me ligar, diz que eu voltei pro Capão Redondo, mano Ai, carajo, ainda bem que eu não passei suvacs Mas eu estou com uma pizza enorme Ih, telefone Alô? Oi Ferdinando, Beyoncé Ramírez, Montenegro, Timber De Albuquerque, Pampeck e Dela Tuxituane Eu mesmo Fiado Estou em toda cagada Ferdinando, fala a verdade É as madame atrás de mim? Pelo amor de Deus, Ferdinando Isso está igual ao programa sensacionalista Que vai dar DNA e para pra vender iogurte? O que houve? Conta! Eu vou contar Mas com todo mundo junto lá na sala Sigam-me os bons Jéssica! Muito bem! O que vocês estão fazendo? Ah, gente, o que é? Vocês vieram espionar aqui o nosso treino? É! Qual é a de vocês? Bom, eu tenho duas notícias para dar para vocês Uma ruim e a outra uma bosta Socorro! Fala, Ferdinando Bom, uma notícia é que metade do Leblon está ardida, né? Por causa do suvax O desodorante estava vencido Gente... É... E eu não sei Estou me coxando até agora, mano A notícia era essa Essa bosta Achei que era uma coisa mais... Uma coisa melhor Achei que era tipo raribomba Que isso? É, mas essa agora que eu vou falar para vocês é uma bomba, tá? Por causa do escândalo do suvax O evento vôleibol foi cancelado Não, 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 não Acabou minha carreira Uma carreira acabar, ela tem que começar A tua nunca existiu, mano Ai, caralho, graças a Deus Quer dizer, ai, que pena É... Mas foi até bom para elas, né? Elas iam ser massacradas Como é que é, Ferdinando? Pois eu desafio vocês duas barangas agora Para a gente fazer uma partida lá na varanda E ver quem é o melhor Ui, estou começando a gostar Desafio aceito Adoro matar piolho na unha Ai, caralho Não, 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 não Não vai dar certo isso Porque a varanda é muito pequena, tá? Para a gente jogar, não vai valer É, eu adoro dia três anos Sim Então eu desafio vocês É uma partida de queimado que acham? A gente aceita Não, não Sim, claro A gente aceita sim Claro, aceita Vai ser o fim de vocês, né? Porque eu e o Alejandro adoramos queimar Não, tá na cara Mas dessa vez A gente que vai queimar vocês É isso aí Taca Então vamos logo, mano Porque o episódio tá acabando E essa partida vai ser cabulosa Vai, vai, vai